Thais, é normal sentir que o tempo está rendendo muito depois que comecei a aplicar as orientações do curso? Eu me pego pensando que estou esquecendo de fazer uma coisa, é muito normal. Elisete, olha, que engraçado que você tenha postado isso, porque quando eu comecei lá atrás a cuidar da minha organização e estava disposta a realmente implementar um processo pessoal de organização para ficar menos estressada, para ter uma rotina mais tranquila, ter menos ansiedade e tal, às vezes eu chegava no final do dia e falava, não, não é possível, eu estou esquecendo alguma coisa, porque não é possível, eu já acabei tudo? Não. Eu fiquei assim muitas vezes, muitas vezes. É uma percepção esquisita, né? Mas vai se acostumando que é normal. A minha dica para você é tomar cuidado para não preencher esses espaços com coisas demais, porque é bom aproveitar os respiros também, sabe? Para descansar, ler um livro, sabe? Às vezes a gente fica só querendo ocupar o nosso tempo livre com coisas de trabalho e tal, e não que isso seja errado, pode fazer. Mas é que também é bom a gente curtir esse espaço, sabe? Porque a organização é para a gente curtir o espaço. Não estou dizendo que você está fazendo isso não, viu, Lisete? Só uma dica. Porque, sim, é comum acontecer. E é muito bom, né? Quando você percebe que não, não estou esquecendo nada, é só realmente, já fiz tudo e eu tenho tempo para usá-lo como eu quiser. E é muito bom.